Olá pessoal, hoje quem abre o programa Tá Na Moda sou eu, Alisteu. Eu não abro só o Tá Na Moda, eu abro também a minha casa totalmente em clima de Natal. E aqui, ó, com as minhas partners. Obrigada, Alisteu, por receber a rakiagem. A rata está realmente maravilhosa. E o que vocês prepararam para hoje? Olha, vocês na verdade vão mostrar para a gente duas novidades para vocês que estão assistindo. A Ju vai mostrar umas ideias de petiscos para o Natal, que você caprichou, né Ju? Eu caprichei, eu adoro receber amigos em casa e eu gosto de tematizar os meus jantares. E hoje, como estamos em clima de Natal, os aperitivos estão com um clima bem natalino. Com cara de Natal. E o Alisteu dá um toque final com a decoração, né Alisteu? Isso, vamos lá, vamos lá pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos curtir isso aí, tá? Vamos lá. Tá na moda. Oferecimento, Hering Store e Tapetininga. Puti, eu aqui nessa década toda de clima de... Rô, rô, rô. E aí? Muito bonito por cima. Na verdade, Ju, você não acha que o Alisteu, ele arrasa nos looks de Natal? Arrasa nos looks. O ano inteiro, né? Obrigado, obrigado. Imagina que ele não ia colocar uma gravata borboleta numa ocasião especial? É. E nesse clima todo de Natal, o que Natal traz para vocês? Ai, Natal é uma época tão festiva, tão alegre, que a gente encontra tanta gente, tantos amigos, né? Eu adoro, eu acho que... Como que foi Papai Noel para você, Fernanda? Papai Noel foi bom, foi generoso. Meu Papai Noel, eu tenho histórias engraçadas quando eu era criança. Conta alguma. Meu pai, ele me enganava super, juro. Ele falava assim, Fernanda, olha a luzinha, a luzinha, a luzinha. Eu começava até a enxergar de tanto que eu acreditava no meu pai, quando eu ia para o meu quarto, estava o meu presente lá na cama. Ai, que delícia. Ele fazia essa surpresa para mim. Ele trazia o que você queria ou não? Sempre acertava. Bonzinho. Garanto que era cartinhas. Eu escrevia cartinhas. Você escrevia cartinhas também? Eu escrevia, claro que eu escrevia. E ainda sempre fiz questão de entregar em mãos do Papai Noel. Para não ter erro que ia extraviar. Sua, e o Papai Noel, como que ele era? Olha, eles teus... Ele era slim, como você faz hoje no programa? Não, ele era gordinho, baixinho. Era gordinho, baixinho, barbudo. Cada ano era alguém... Mas ele era lindo. Era lindo. Mas cada ano era algum que você fantasiava. Então tinha anos que era o meu pai que se vestia, tinha alguns anos que era o meu tio. Às vezes a gente contratava o Papai Noel. Ah, você tinha quem se vestia? Tinha, o Papai Noel ia até a minha casa com um saco de presentes. Ai, que legal. E aí distribuía os presentes para mim, para o meu irmão, para os primos. Era a maior faca. E você, Ariston, como que era o seu Papai Noel? Ele era um pouco mais velho que o de vocês. Mas era muito bonzinho também. Ele sempre me trouxe... É isso, ele sempre me trouxe tudo aquilo que eu pedi. Quase tudo, né? É? Quase tudo. Dentro da minha expectativa, ele sempre me proporcionou aquilo que eu queria. Principalmente o amor. Ah, que é fundamental. Aquele espírito de estar com a família, de estar todo mundo se reunindo. No meu caso, a minha família sempre morou longe, então era uma ótima oportunidade de todo mundo estar sempre junto. Na minha casa, sempre o clima de Natal, a ceia era uma das coisas muito importantes. Reunir a família na Missa do Galo. É, eu sempre assistia a Missa do Galo, ainda assisto, é gostoso esse costume, né? Da gente também ter uma parte espiritual junto, né? Essa parte é de religiosidade. De religiosidade. A gente nunca pode esquecer do simbolismo do Natal. É o nascimento do Cristo. Isso que é muito importante, né? Realmente. E acho que é isso que, assim, hoje em dia o meu Natal tem sido, né, bem diferente. E até, eu diria que até mais especial, porque agora eu tenho a minha filha. Nossa, exatamente. O ano passado já tinha, Sofia, mas esse ano ainda tem um gostinho mais especial, porque ela já sabe o que é o Papai Noel, né? Ela já reconhece a figura, porque a gente vem apresentando pra ela. Mas eu acho isso muito interessante. A gente pensar em, já desde pequenininha, explicar qual é o real sentido do Natal. O presente, a farra do Papai Noel, é uma consequência, né? Mas o espírito do Natal é a energia de estar com toda a família, né? De estar com amigos. Pessoas de longe. Reunindo todo mundo. Apesar que eu sou a favor de a gente estar o ano inteiro. Os familiares e os amigos, né? O Natal é todo dia, né? É, sim. E na sua família tem essa coisa de amigos secretos? Como que funciona isso? Na minha família tem, eu vou te contar. É bom demais, né? O que eu mais participo no Feldeno é amigos secretos. É amigos, é primos, é família, é amigos do trabalho, é tanta gente, né? É muito gostoso, né? É muito gostoso. Eu, na minha família, a minha família nunca foi assim muito grande. Eu tenho um irmão só, então a gente nunca fez amigos secretos. Aí eu casei, a família do meu marido é enorme. E aí a gente passou a fazer um inimigo, eu acho que é inimigo secretos. É inimigo secretos. É, rouba. Aí você rouba, aí você ganha o negócio que você adorou. Sim. Eu, no caso, eu ia puxar. Eu tava muito feliz, tipo, que feliz, você ganhei o sapato que eu queria. Aí vem algum outro inimigo e vai lá e pega. Então assim, virou ainda mais uma farra, né? Eu acho sacanagem esse inimigo secreto. Não sou a favor, eu gosto do amigo mesmo. É, então, mas o amigo secreto é muito legal, o inimigo também. Eu acho que o que vale é realmente a farra ali, né? É, exatamente. É como fraternizar. A sua casa tá super decorada, a gente já vê que você tem um super espírito natalino. Não vem muita gente de visitar aqui no Natal? Os seus filhos, né? Com certeza, os meus filhos a gente espera, né? A minha mulher. E, aliás, eu preciso agradecer demais a essa mulher que eu amo demais, que é você, Maria Célia. Minha companheira, há 31 anos. Olha só. Exatamente. E, não, aqui minha casa é assim, sempre aberta ao espírito natalino. É essa coisa de confraternizar. Isso é verdade. E tem uma coisa que é legal, até que a gente vai comentar depois, até na decoração, que os enfeites natalinos a gente vai agregando com o tempo, né? Vai vindo cada vez coisas novas, com histórias novas. E você não é que, não é porque, é diferente de outro tipo de decoração que você vai passando, vai ficando meio atemporal. O meu história. O meu história, por exemplo, eu já montei a minha decoração também na minha casa. E aí eu falei, bom, comecei a abrir as coisas, falei, será que eu vou ter que comprar tudo de novo? Não. Não, você compra um detalhe ou outro novo, né? Pra trazer uma energia nova. Mas é gostoso usar o antigo, né? Decorar pro Natal é você usar o que você tem e reciclar. Aquela famosa história, reuso, reuso sempre. Aquela coisinha que tá abandonada, bota pra cima, bota de enfeite, bota uma florzinha pra cá e você cria esse clima natalino. E vocês já tiveram algum Natal assim que foi diferente do convencional, sei lá, exótico, algum lugar diferente? Olha, eu já tive. Ô, uau! Conta, João. Dá pra contar no horário que tá passando o nosso programa ou não? Dá, 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 foi em família, mas tá pensando coisa pesada já, calma. A Gil vai contar. Olha, eu tive duas experiências diferentes. Eu já tive muito, por muitos anos, os meus pais optaram por viajar. Então, a gente fazia muitas viagens, ficava um mês inteiro nos Estados Unidos, viajando, fazendo, viajando de carro. Em lugares diferentes. E viajando em lugares que não tinham muitas opções de Natal. Não existia nem a ceia de Natal, por exemplo. Teve até uma cidadezinha no Velho Oeste, assim, que a gente esteve numa noite de 24, que não tinha o que fazer, não tinha a ceia. E aí, a minha mãe falou, bom, então agora vocês, você e seu irmão, podem entrar no supermercado e escolham o supermercado do Estado do Rio de Janeiro, nada mais. Mas ela falou, escolham o que vocês quiserem e vocês colocam a sua ceia. Ah, é? Coloquem no caminho. Ju, Ju, aí você foi no playground. É, mais ou menos isso. Você foi no playground, minha amiga. E aí, foi muito legal, porque foi uma coisa que me marcou bastante. Aí, depois que a gente escolheu ali as coisinhas que tinham nesse lugar, a gente foi até o hotel. E aí, no hotel, a gente pediu alguma coisinha no room service mesmo. Foi uma coisa bem familiar e diferente. E foi um jantar em volta da cama, nós quatro, né? Eu, meu pai, eu já passei por isso. Eu já passei por isso também. E aí, a gente abriu os presentes, tirava foto e aquele momento, assim, foi algo, assim, inesquecível na minha vida. Ai, que legal, gostei, gostei dessa história. Eu tenho uma bem parecida, que eu também viajei com os meus pais, que a gente foi pra Key West, que é bem no finalzinho da ponta dos Estados Unidos. E passamos os três, estavam no hotel também, a gente passou junto, assistindo a Missa do Galo, já vendo as coisas no Brasil, que nem estavam acontecendo ainda. É gostoso, né? É muito legal. E teve um que eu passei sozinha daí, mas aí não foi bem Natal. Foi na virada do ano, eu fui morar fora do Brasil, fui morar fora do Brasil e eu só te consegui a passagem no dia 31. E eu nunca vou me esquecer que eu estava no avião, meia noite o avião decolou e eu passei furando os fogos de artifício de São Paulo, gente. Olha, que loucura, foi memorável. Foi memorável também. Olha, muitas histórias bacanas, ó. Então não saiam daí, que depois do intervalo a gente vai falar pra vocês de alguns petiscos e decoração. Tchau, tchau. Estamos de volta e aqui numa maneira de interação mesmo com os meus amigos queridos, um programa mega especial. Eu fiquei pensando em criar alguma dica pra vocês hoje, nessa fase aí, nesse último mês do ano, em que a gente recebe bastantes visitas em casa. E confraternizações. Exatamente. E aí pensando nisso, eu criei alguns aperitivos fáceis e com um clima de Natal. Então, esse primeiro aqui, a gente juntou alguns tipos de queijo. O presunto parma, que eu acho que todo mundo gosta, é bem saboroso. A mussarela de búfala também. E a gente escolhe sempre as cores mais vermelhas pra predominar nessa decoração da mesa. E é interessante que são coisas fáceis nesse aperitivo que, na verdade, remetem a uma árvore de Natal. Exatamente. Então, essa foi a proposta. A gente juntou aperitivos que a gente serviria em algumas cumbuquinhas separadas. A gente juntou e fez e montou uma árvore de Natal. É isso aí mesmo. É isso aí. Eu acho que fica super gostoso e fica, assim, uma maneira agradável de receber os amigos. Sim, diferente, criativo. Exatamente. Esse segundo aperitivo, eu trouxe ele, assim, porque ele é muito especial pra mim. Porque foi o Aristeu, quando eu casei, que me dividiu essa receita. Porque a mulher dele, que é uma cozinheira de mão cheia, faz bastante aqui na casa deles pra receber os amigos. E eles dividiram essa receita comigo e eu, assim, amei, adotei. E hoje, eu só, a única diferença... Você sabe que nós vamos ter que importar no site. Vamos ter que colocar, vamos ter que colocar a receita. E o que que é, Ju? Porque ela é... você pode colocar tanto no queijo brie, mas a gente usa com o catupiry, né? E aí a gente refoga na manteiga ou no azeite um pouco de alho, castanhas e uva passa. A refoga, uva passa e a castanha. Refoga, refoga. É muito gostoso. Castanha de caju. E aquilo... Castanha de caju. E aquilo bem quente, quando você joga sobre o catupiry ou sobre o queijo que vocês escolherem, ele derrete. Então fica, assim, muito gostoso, né, Atil? Muito gostoso, muito gostoso. É como se fosse um molhinho. É como se fosse um patê. Com castanha amassada. Exatamente. É um super patê. Acompanha um vinho muito bom. Muito gostoso. E aqui você também montou no formato de árvore, né? E aí, uma maneira delicada de você servir isso é em formato de Natal. Em uma outra ocasião, você pode servir redondinho mesmo no formato do próprio catupiry. Então fica mais uma sugestão. E até vale você levar no micro-ondas para dar uma esquentadinha. Vale. Isso é muito legal. De repente você pode já colocar em um prato que já pode ir ao micro-ondas. Adequado para isso. Então conforme vai passando a noite, vai esfriando, é só colocar um pouquinho no micro-ondas e ele fica uma delícia de novo. Isso, isso. E a próxima sugestão é o dadinho de queijo coalho. É só você cortar em quadradinhos, deixa por um tempo no freezer, ele fica bem geladinho e é o que vai fazer ele dourar. Então depois que ele der uma congeladinha, fica mais fácil ele pegar essa corzinha dourada. Mas você pega ele bem gelado e põe direto na frigideira. Exatamente. Tá. O grande diferencial para essa época de Natal foi que a gente teve a ideia de fazer como se fosse um presentinho. Isso, muito legal. Acho que fica também uma boa ideia. É uma cebolinha enrolada isso? É uma cebolinha que você corta fininho e aí você dá esse acabamento de embrulho de presente. E essa pimentinha? Dá até um conceito no oriental, né? É, fica legal, né? A pimentinha é um charme, mas também é uma pimentinha super leve, enfim. É uma sugestão só para fazer ainda como se fosse as bolinhas de árvore de Natal no momento em que você monta uma árvore também simulando uma árvore de Natal, uma pirâmide. Então fica aí mais uma sugestão. Olha, três sugestões então que lembram uma árvore de Natal que são criativas, né gente? Que são coisas que a gente já faz normalmente, só que dá um charme especial para a sua mãe. Claro, e ainda usando tudo que você usou aqui, é um tira gosto que eu gosto de deixar bastante na mesa do centro, que eu acho que todo mundo usa bastante. Tirar, escolher as frutas secas, castanhas, misturar tudo isso, colocar, fazer esse mix, colocar em um recipiente, um design legal, uma taça legal. Também fica, é uma ótima pedida, é um bom acompanhamento para tomar com vinho, com espumante, então eu também uso bastante. E por sinal já estou tomando espumante hoje. Claro, a gente está no clima do Natal e tomar um espumante, né? Ótimo, e também tem os queijinhos, né? Toda aquela coisa que dá para sempre estar oferecendo para as pessoas que são petiscos básicos, porque afinal tem a ceia, né? Claro, claro. Não pode ter petiscos muito pesados, né? Que é até uma sugestão a gente colocar ele numa mesa de aperitivos, como essa, né? Uma mesa toda moderna e de aperitivos, ou também eles podem, todos eles, ser colocados em mesas de centro, para facilitar ali no meio da conversa, para não ter que nenhum convidado se deslocar, para se servir, o que às vezes pode até, dependendo do grau de intimidade, pode deixar constranger o convidado, então você deixa sempre na mesa de centro. Sente de como a pessoa organiza a festa de Natal, né? Exatamente. Se vão ser pessoas que vão ficar todas sentadas, ou se são pessoas íntimas, bem íntimas. Ou se são pessoas que vão circular durante a festa, né? É. Você tem que pensar na hora de organizar, né? Sempre quando a gente vai fazer uma festa, eu acho que é receber pessoas em casa. Eu gosto de pessoas que circulam. Eu também. Dar mais energia, assim. Eu gosto também. Lógico, quando tem um jantar, é uma pessoa que você está confortável para sentar, mas é legal ter esses aperitivos numa mesa, assim, central, que todo mundo pode circular. Vira um ponto de encontro. É, sim. É exatamente quando tem as ilhas de bebida. Acaba virando um ponto de encontro para você trocar uma ideia, de repente, com alguém que não está sentado tão perto de você. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu trouxe hoje para vocês. São dicas bem rápidas, fáceis e que, com certeza, vão fazer maior sucesso aí nessa época do ano. A gente vai para o comercial e volta já já com o quadro Decoração. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Auto Mais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. E aí, estamos de volta. Agora o meu quadro, não é, Fernanda? É, é isso aí. Vamos falar um pouquinho só de decoração, tá? Decoração de mesa, né? Então, aí eu sou um pouco desorganizado nessa coisa de montar mesa. Então, nada de coisa muito certa, de coisa muito certinha. Eu realmente achei que ficou uma... Você fez um formato de mesa totalmente diferente. É uma formatação muito normal hoje, uma coisa de moda hoje, como está na moda, tá? Então, é, você colocar os pratos de maneira desorganizada. Como se eles estivessem caindo, assim, né? Isso, claro, claro que tudo é... No fundo, no fundo, no fundo, é uma coisa organizada. É tudo friamente claro. Uma coisa totalmente artística, exatamente, uma coisa toda com certa dose de arte. Mas vamos lá, os copos estão desorganizados mais harmonicamente. Não há necessidade mais, hoje em dia, de colocar aquela pilha tudo certinho do lado... Não, não há necessidade... Na bandejinha, né? Como a gente faz, né? A bandejinha... Não, não, essa é uma dica que eu estou dando, que não precisa, assim, você ser tão organizado, tão certinho, né? Isso daqui é uma nova forma de que nós estamos usando hoje, a partir daquela coisa do bolo... Do naked cake, né? Isso, exatamente. Começou essa coisa... Tirou aquela capa certinha... Isso, aquela coisa de calça rasgada. Gente, aí, por aí, tá? Dentro da decoração, é isso. É modernidade. É modernidade, tá? Tava uma coisa que eu achei bem interessante, que como você faz uma desconstrução, a gente pode brincar com as taças, e é uma coisa que a gente diz na nossa casa, a gente não tem várias taças iguais, né? Não, não. Isso que é legal, né? Você pode usar outros jogos. É, aqui, por exemplo, ele... São cores de bolo, duas taças. Dentro de uma taça, eu acabei de ver ali, tem uma bola de Natal. Tem uma bola de Natal, exatamente isso. Isso, exatamente por aí. Muito legal. E as velas sempre são decorativas, né? Ou seja, não precisam ser iguais. Ela cria clima, é o clima nosso. Mas, independente da mesa ser moderna, dá pra colocar. Com certeza, a vela sempre, ela acende. Mas, Elisteu, eu vejo aqui que você usa bastante na sua decoração de Natal, não é aquela coisa carregada do dourado ou do prato, você gosta bastante do verde, do vermelho, das cores. É que nós estamos trabalhando aqui num outro tipo de recepção. Uma recepção, é isso, mas assim... É informal. Informal, exatamente como foi a proposta da minha partner. Hoje a gente tá tudo de partner. É, porque a proposta foi fazer uns aperitivos pra comer de pé, alguma coisa mais descontraída, com condição da mesa também. Pra receberem os amigos, isso, exatamente por aí. E olha, gente, que charme, a gente pode encontrar essas flores em qualquer lugar pra vender alguma loja, assim, são coisas simples, e olha como dá um toque, se jogá-las aqui na mesa, né? Isso, ela preenche o vazio. E a cor vermelha trouxe ainda mais a questão do amor. Você gosta de vermelho, hein? Fala a verdade. Não, é, o vermelho é uma das minhas cores. É a sua cor, não é? É a cor dele. Ele até gosta de vermelho com a cor dele na minha cara. Ó, pode ir pela gravata, até. É. Ele adora o vermelhinho. É uma das minhas cores preferidas. Então é isso aí. Aqui, pessoal, nós estamos em clima de um petit coquetel. Né, isso aí? É, sim. Porque pega os apetivos, né? Isso, cada pessoa vem, se serve. Mas é legal pra quem quiser fazer o jantar, mesmo uma mesa de outra maneira, né? Aí existem outras possibilidades, umas possibilidades mais clássicas, de modo de disposição de mesa, né? Essa aqui, essa forma de colocação é com um pequeno coquetel, né? É, um coquetel em que a pessoa não precisa sentar. Ela pode, inclusive, pegar os pratos que você colocou, ele colocou até duas opções de prato, uma maior e uma menor. Sim. E a pessoa se serve, come no sofá, pode comer em casa. Pega o seu vinho, pega a sua bebida. Realmente, quando a gente faz uma festa com muita gente, é duro ter lugar pra todos se sentarem, né? É, não sei. Uma mesa tão grande, né? Ninguém tá tão preparado. É. E nesse clima de Natal, eu acho muito interessante esse tipo de contexto, né? Eu acho mais interessante do que aquela coisa de você, ah, aquela mesão, tá? E hoje em dia fica mesmo um pouco restrito, né? Inclusive, assim, mais ainda hoje em dia que os apartamentos já nem são tão grandes assim, né? Como que você coloca uma família de 15 pessoas sentadas em uma mesa só? É, é, é. É muito complicado. Eu sei, eu falo isso porque eu moro em apartamento e eu sei da dificuldade de todo mundo, você conseguir ter uma mesa grande pra colocar todo mundo. É, esse tipo de postura é muito mais interessante, né? Hoje em dia acho que nem é importante. E aí, Estel, e mais uma curiosidade, quando você vai agora preparar o Natal pros seus familiares e amigos, você que organiza tudo, a decoração? A decoração sim, a decoração sim, a decoração sim. Você que gosta de caprichar? Ah, com certeza. A gente recicla, a gente tem história, né? Na minha mesa de Natal, eu gostaria que vocês viessem, tem muita história, traz muito coração, traz muito alma. O que que você faz, assim? É, as coisas que remetem a minha vida, a minha história. E você coloca tudo isso na mesa. Sim, sim, com certeza. As surpresinhas na mesa, aquela coisinha que você teve no seu passado, tudo presente na mesa, tá? Ai, que delícia. É, mas eu acho que todo mundo tem vários presentes que recebe, taças, tudo, né? Que tem uma certa história e acaba usando no Natal, né? Inclusive, eu já vi até em algumas mesas em que o pessoal coloca até a mesa completa, né? Em casos de jantar e aí você coloca pra cada convidado uma surpresinha mesmo. E aí, mas deixa a dica legal. Deixa a dica, deixa a dica. Coloca embaixo da cadeira uma surpresa. Embaixo? E... Como assim? Como que? Mas aí você vai avisar. Não, não precisa avisar. No final da cena você fala, ó, quem sentou nessa cadeira tem uma surpresa. Olha, que doida! Não precisa ser um grande presente. Pode ser só uma mensagem de Natal. Muito legal! Muito legal, né? Exatamente! Cadeira aboniada, assim, uma coisa assim, né? É! Eu acho que tudo isso vale super a pena. É legal pra gente pensar e criar, pra fazer o Natal realmente diferente. Eu nunca tinha pensado em fazer um jantar com uma mensagem. Uma mensagem. De repente não embaixo da cadeira, mas até em cada atento, né? Natal é mensagem. Mensagem. Nós temos que pensar qual é o significado exato do Natal. É verdade. E vocês têm alguma mensagem que vocês gostariam de passar pro pessoal hoje? Ah, eu tenho. Ah, o Aristânio. As reflexões do Aristânio são famosas. Eu vou deixar com o meu amigo. Não, a minha de hoje é o meu. Dá licença. Pode, vá? Vai! Um, dois. Aí, ó. Rol, Rol, Rol. Feliz Natal. Papai do Bel tá chegando. Beijo pra vocês, gente. Até! Fui! E olha, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje, que foi feito de maneira muito mais descontraída e informal. Nosso primeiro programa de dezembro, né? Estaremos com esse clima natalino o mês inteiro. Todos capricharam nos looks hoje. Mas eu vou falar um pouquinho do meu, que é especial pra esse programa, que é uma blusa de veludo molhado. Esse tecido vai estar super em alta agora pra este verão e pras próximas estações. O look todo é da loja Clamarroca Tendência, que vocês estão vendo aí na tela e encontram em Tapetininga e em outras cidades. E os acessórios são da Roberta Duarte Semi Joias, que, sinceramente, eu adoro todas as peças. Bom, ficamos por aqui e eu aguardo vocês semana que vem. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tá na moda! Tchau, tchau!